Música Gol do Fluminense! Adiantaram, saíram mais pro jogo. E o Tom Fluminense mais uma vez. Nenê! Gol do Flusão! Nenê! A questão física vai ajudar também. Fala para a área perigosa! Gol do Fluminense! Gol do Fluminense! Gol do São Paulo! Vem o Tricolor Em busca do segundo gol Raspegou, bateu, golaço Golaço GOOOOOOOL Do São Paulo É Tricolor O toque é errado, olha o São Paulo Em busca do terceiro, Vitor, faz Vitor Faz Vitor, faz Vitor, faz Vitor GOOOOOOOL Do São Paulo Caiu na cara do gol Hulk esmaga, rolou, Savarino É gol, faz barulho Massa do galo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do galo forte, vingador O Hulk esmaga Na boca do gol, Nath, o cabeçado, a marrone, a bola entregou GOOOOOOOL Faz barulho Massa do galo GOOOOOOOL Do Paz, Hulk, tabelinha, cara do gol, chegou, bateu, tocou, é golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL O que é isso, Hulk? É gol do galo forte, vingador Avançando, cruzando, olha o toque, o gol GOOOOOOOL Faz barulho Massa do galo GOOOOOOOL Fred, a condição agora é legal Condição legal, Pinto GOOOOOOOL GOOOOOOOL Narvaez tentou a ligação direta, é pro Caicedo, saiu Cleiton Errado Cleiton, Caicedo GOOOOOOOL Do Tolima Saiu legal do marcador, Helinho de primeira Evangelista, é pro Ídalo, é pra fazer Ídalo, bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Braga Ídalo Desencanto Centro Avançando Soltou pro Ídalo, Hurtado girou bonito, olha o Hurtado aí, não chutou, voltou, chute de fora, golaço GOOOOOOOL 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 Red Bull Bragantino Lucas Evangelista Se o Dragão marcar um gol, ele se classifica Vai pro Camper Ataque, o time do Nils Bora, cruzada, fechada, bateu no zagueiro Natan, vai entrando GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Nils Old Boys GOOOOOOOL Aos 28 do segundo tempo E empata o jogo Tá tudo igual 1 a 1 no placar 2 4 5